Presento a você, Fernandinho, coração do pescador Obrigado, Edivaldo, que é o fabricante dessas varas Isso, essas varas de Brotas Terra do Daniel, cantor Daniel, lá perto da cidade de Dourado também Exatamente, conheço Você sabe que ali tem uma fazenda que produz leite de búfano Ali na região de Brotas Cara, eles fazem queijo incrível, tem queijão, é bacana pra caramba Uma região muito bonita, hoje você conhece a região de Brotas Muito legal, e essas varas vieram de lá também? De lá Que bacana, como é que é o nome do nosso amigo? Ele chama Edivaldo Neves, mas o pessoal chama ele de... Home do Chapéu Preto Home do Chapéu Preto, muito obrigado, viu, querido Muito satisfeito, feliz com o presente Que certamente será muito utilizado aqui no barco Coração de Pescador Porque aqui a gente faz aquela pescaria da batida, né, também Do Pacu Essas varas são inigualáveis, eu diria, pra fazer essa modalidade de pesca Posso? Claro, vamos lá Vamos detalhar aí Essa vara aqui Essa vara aqui, essa verde Essa aqui é a cor natural dela Não é só o que foi passado Mas isso aqui é só o verniz Esse aqui é o famoso, bastante bem Esse aqui é o famoso, bastante bem E ela tem um encaixe Que facilita muito pra levar nas embarcações E por aí, por favor Só tem que lembrar de dar o giro Sim Pra encaixar Que legal, né, muito perfeito Olha que encaixe perfeito Não é? Deixa eu ver, se eu sentia aqui Deixa eu ver se ela se viu o Pacu Ah, porra! Imagina o Pacuzão aqui, ó Sensacional! Muito legal! Presente entrega, então Obrigado, gente Seu representante Vou estreá-la Valeu, gente Ô Homem do Chapéu Pedro Obrigado, querido Obrigado, viu Muito felizes aqui Nós estamos com o presente Valeu Dois pelinas pescador Aquela outra vira maior Que a gente não toca